na CBN. E agora a Ellen Sacone traz pra gente as melhores dicas culturais de lazer para o final de semana. Bom dia, Ellen! Oi, bom dia! Sextou com o feriado prolongado, então uma ótima manhã de sexta-feira pra você que nos acompanha aqui pela CBN Campinas. E olha, pode começar a notar que tem muita coisa boa rolando na nossa região. Vamos começar com exposição em Vinhedo. O Salão de Artes Visuais já tá rolando, vai até o dia 29 de setembro. Acontece de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da noite. Sábados, das dez da manhã às duas da tarde. Amanhã vai rolar muita música e também oficina em Campinas com o projeto Mês da Música e Meio Ambiente que segue no Instituto Anelo. É de graça no Auditório Anelo a partir das nove horas da manhã. Pra quem curte uma boa comédia, tem dois shows na região. Primeiro, é Diogo Bessou em Dayatuba, nessa sexta-feira, na Sala Cris de Dicamargo, a partir das sete e meia da noite. O segundo é o stand-up, comédia sem limites. Acontece amanhã, a partir das oito da noite, no bar Candreva Proença, em Campinas. Também em Campinas, amanhã, tem o show Multiplicidades Brasileiras, no Teatro Municipal Castro Mendes, a partir das sete e meia da noite. Música de qualidade hoje em Piracicaba, com a cantora Tereza Cristina. O show acontece no Sesc Piracicaba, a partir das oito horas da noite. Amanhã, tem a Festa Bounce 808, em Campinas. É no Brazuca Multicultural, a partir das dez da noite, e celebra a autoestima negra. Música de qualidade hoje em dia. Em Jaguariúna, o cantor Lucas Lucco faz um show beneficente no próximo domingo. A apresentação faz parte da divulgação do filme Rodeio Rock, que foi gravado na cidade e vai estrear em breve. O ator Felipe Rins, que é aqui da região, faz parte do elenco, mandou um recado especial pra gente. Olha só. E aí, galera, aqui é Felipe Rins falando aqui pra vocês. Olha, falta pouco pro filme Rodeio Rock estrear nos temas de todo o país. Filme que eu tive a honra de filmar aí na minha região. E eu tenho uma surpresa pra vocês. A gente vai fazer um show beneficente do Lucas Lucco, aí em Jaguariúna, dia 10 de setembro, às 20 horas, no Parque Santa Maria. Eu quero convidar vocês. Bora! Mais uma exposição dessas de grande qualidade que vale a pena ficar de olho. Na próxima quarta-feira estreia a exposição Elas Fazem Arte na Galeria de Artes do Instituto CPFL em Campinas. Vai ficar aberta de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da noite, aos sábados e feriados, das dez da manhã às quatro da tarde, de graça. E agora pra você que ainda não conseguiu se programar e tá aqui por Campinas. Até domingo vai rolar o Galeria Music, é um evento musical com apresentações de graça no palco central do shopping. Tem rock, blues, soul. A cantora Luhana Zafir mandou um recado pra contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Oi, gente! Eu sou a Luhana Zafir e tô passando aqui pra fazer um convite pra vocês. Do dia 7 ao dia 10 de setembro, o Galeria Shopping, aqui em Campinas, vai virar o palco de grandes apresentações musicais. Inclusive a minha, com o tributo a Amy Winehouse. O meu show vai ser no dia 8 de setembro, sexta-feira, às oito horas da noite. Eu vou trazer, além do tributo a Amy Winehouse, grandes clássicos do jazz e da black music. Tô esperando vocês lá! Muito legal, né? E detalhando um pouquinho mais a programação, hoje, dia 8, a partir das 6 da tarde, tem The Rock Band. Aí, na sequência, vem a Luhana Zafir. Amanhã, tem Caixa Rock e Adriano Grinenberg. No dia 10, Douglas Eurico e também Lost Dog, com o Pierre Jankover. Esses shows, eles vão se intercalando às 6 e às 8 da noite, reforçando no palco central, ali no primeiro piso do Galeria, tudo de graça. Então, bora aproveitar esse feriadão prolongado, com muita cultura em cena. A gente teve aqui o apoio da Júlia Freitas e a sonorização do nosso queridíssimo Felipe Pereira. Um beijo pra todos vocês, aproveitem o fim de semana. Outro pra você, Helen. Muito obrigado pelas dicas. Fim de semana.